Amigas e amigos a mil por hora, quero começar o vídeo dessa terça-feira fazendo um agradecimento a todos vocês que fazem o canal crescer em menos de um mês, completa-se um mês, neste dia 13, 30 dias certinhos, mais de 1.800 inscritos. Muito legal vocês estarem acompanhando o meu trabalho, os vídeos, os vivos, os boletins do Dakar, as lives que a gente tem toda terça-feira às 9 da noite, olha, está sendo recompensador, eu sei que não é fácil, que a gente quer uma coisa imediata, mas imediatismo só atrapalha, a gente sabe que infelizmente as coisas nem sempre são como nós queremos. Mas é um alento, a gente vê o canal crescendo e isso tem claro a colaboração de todos vocês que estão nos incentivando e nos dando força para continuar esse trabalho cada dia mais. Então, ó, o meu joinha a todos vocês que estão contribuindo para o crescimento do canal, inscreva-se, curta, compartilhe, participe, comente, participe também da nossa campanha de crowdfunding no catarse.me barra a mil por hora, siga este que vos fala nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, você tem tudo no cabeçalho aí do canal a mil por hora no YouTube, tá certo? Bom, o assunto da terça-feira, assunto quente, mais uma vez a Fórmula 1 na Berlinda. Depois da história do Sirio Abitbull fora da Renault, hoje é o calendário do campeonato de 2021. Lembram que alguns dias atrás eu falava do risco que havia do GP da Austrália não ser realizado ou de ser adiado? Pois é, o Liberty Media decidiu pelo bom senso e a prova está adiada para novembro, ou seja, teremos nove meses de espera até que a Corrida da Austrália aconteça. Isso se deve às restrições violentas praticadas pelo governo daquele país da Oceania, que diferentemente da Nova Zelândia, tem problemas para controlar o sulto de coronavírus naquele país. Então ele impõe aos que vêm de fora uma quarentena de duas semanas, coisa que a Fórmula 1 não pode se dar ao luxo de fazer, até porque se tem um calendário de pré-temporada para o campeonato de 2021, pelo menos a previsão inicial era um período muito curto. Então ninguém poderia fazer esse período de quarentena para chegar à Austrália e fazer a corrida. Até o Australian Open, que normalmente é disputado em janeiro, foi adiado para fevereiro para que todos os atletas pudessem fazer o período de quarentena e chegar à disputa do torneio de tênis, o primeiro Grand Slam do ano, para poder jogar tranquilos. Então a Fórmula 1 decidiu pelo bom senso e a prova que seria a abertura do campeonato de 2021 está adiada para 21 de novembro. Isso também fez com que o GP do Brasil fosse remanejado para uma semana antes da data prevista. Estava marcado para 14 de novembro, acontecerá se acontecer, é bom lembrar, no dia 7 de novembro. E por que eu falo se acontecer? Por que as pessoas podem perguntar, mas Rodrigo, você não está otimista com a vacina? Eu estou. Óbvio que eu quero que a vacina venha. Mas em primeiro lugar, a saúde de todos nós é importante. Se o surto continua, se a pandemia está aí, se nós temos mais de 200 mil mortos só no Brasil, fora outros países, os esportes têm que adequar seu calendário à realidade. E dificilmente algumas provas vão ser realizadas em 2021. Se continuarmos com os surtos, as pistas de rua, como o Baku, como o Mônaco, como o Singapura, vão acabar caindo. É um calendário de ainda com 23 provas, ainda vou falar das outras corridas do calendário, mas é um calendário com 23 etapas. A Fórmula 1 está tentando crescer exponencialmente e não está sabendo lidar com essa questão da pandemia. Ela acha que vai conseguir fazer um calendário de 23 provas. Este que vos fala, acha difícil. Não é impossível, mas nesse momento, eu acho que a gente não pode ser mais realista que o rei. Muito bem, então o Liberty Media e a FIA, que ainda vão ratificar o calendário na próxima reunião do Conselho Mundial da Entidade Máxima do Desporto Automobilístico, rascunharam um novo calendário com o início de temporada previsto para o dia 28 de março. O GP do Bahrein em Sakhir. Depois, em abril, teríamos apenas uma prova que seria o GP de Imola, que volta também ao calendário. A pista de Imola é uma opção, já era a primeira opção na lista do Liberty Media e da FIA, caso houvesse algum problema e há um problema, além do adiamento do GP da Austrália, que é a China. O epicentro da pandemia, a China, não dá garantias também de que poderá ter condições sanitárias de realizar o seu grande prêmio de Fórmula 1, que foi cancelado no ano passado e pode ser que não haja em 2021. A China está de stand-by e, por enquanto, fora do calendário que Liberty Media e FIA reapresentaram nesta terça-feira. E há, ainda em aberto, a data de 2 de maio que, gente, não tem como o Portimão ficar fora. Não tem como o Portimão ficar fora. Tudo bem que Portugal não nada em dinheiro, mas que corrida maravilhosa foi o GP de Portugal. E que pista maravilhosa o Autódromo Internacional do Algarve. Nessa hora, quem comanda o esporte deveria, ó, ouvir a opinião do público, que é ignorada. Todo mundo falou que Portugal foi do cacete, que o Modelo foi sensacional. A própria prova do anel externo do Bahrein foi excelente. Então a Fórmula 1 teve provas tampão muito boas. O GP do Eiffel foi legal e rolou um pouco menos. Mas, enfim, vai, tem um componente histórico, né, pra Fórmula 1. É uma pista tradicional. Mas Portugal é melhor. Algarve é melhor. Mas duas provas na Itália, hum... Bom, vamos em frente. Outro detalhe que precisa ser dito. Com o adiamento do GP da Austrália, vocês já viram quantas corridas haverá no segundo semestre? 12 a partir do GP da Bélgica. De agosto até 12 de dezembro, quando o campeonato acabará com o GP de Abu Dhabi, serão 12 finais de semana em 16. Num espaço de quatro meses, haverá 12 provas de Fórmula 1 de um total de 23 do calendário. Quatro finais de semana apenas disponíveis pra descanso. A Fórmula 1 não vai parar em 2021 se ela conseguir cumprir esse calendário de 23 etapas. É o que eu estou falando. É a questão do C. Se cumprir, se houver condição sanitária, se houver vacina em vários países. Porque aqui, nessa onda de negacionismo que a gente vive, é negócio de dia D e hora H. Desculpa, mas dia D não tem no calendário? Tem no seu calendário? Você que está acompanhando o vídeo. Tem hora H no seu relógio? Não, não tem. Então, paremos de palhaçada. As nossas vidas, as vidas de 203 mil pessoas foram ceifadas por esse governo nefasto. Então, é hora de a gente pensar com a cabeça. Entendeu? E sermos racionais e sermos lógicos. Nesse momento, o Brasil não tem condição nem de ter o GP do Brasil de Fórmula 1. Sincera e honestamente. Muito embora esteja no calendário, muito embora o contrato tenha sido assinado, mas não há condição sanitária do Brasil ter a prova de Fórmula 1. Certo? Assim como com o descontrole da pandemia, que ainda é evidente em alguns países, fica difícil a gente poder prever que a Fórmula 1 vai cumprir o seu calendário a contento. Mas, pelo menos a Austrália está adiada, não cancelada. O Bahrein está confirmado como sede da primeira prova e depois o resto a gente vai ver. Grande abraço e a gente se vê com o Dakar e também com a live de hoje, nessa terça-feira, que vai ter como convidado o Flávio Gomes. Não perca. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.